Centenas de fãs do piloto, entre eles muitos brasileiros, se reuniram na curva Tamburello, onde o carro que Senna pilotava se chocou contra um muro em 1º de maio de 94, o que provocou sua morte. Entusiastas também dirigiram pelo circuito Enzo e Dino Ferrari para marcar a data. Um deles usava o capacete igual ao de Senna na corrida que tirou sua vida. Eu estava no circuito no dia em que ele morreu. Estava perto da chicane e via Ayrton indo direto para o muro. Depois disso, quando soubemos a notícia, ficamos muito tristes. O que mais me emociona no Senna é a humildade, o carisma dele, que era enorme. E eu via meu pai, assim, muito fanático, muito fã da pessoa Ayrton, do corredor Ayrton. Então a gente tem ele no coração, como se fosse uma pessoa da nossa família. Pilotos de Fórmula 1 também prestaram homenagens ao tricampeão brasileiro, entre eles o espanhol Fernando Alonso. Os 20 anos da morte de Senna são lembrados em meio à comoção pela recuperação do heptacampeão Michael Schumacher, que sofreu um acidente de esqui em dezembro passado na França. Obrigado. 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 Obrigado.